Música Caríssimos irmãos e irmãs Pela graça de Deus iniciamos a Semana Santa Em nossa comunidade, em nossa capela São João Paulo II Dentro deste contexto que vive toda a igreja No ano santo da misericórdia Em que o Santo Padre, o Papa Francisco Tem nos ajudado a reconhecer A redescobrir Que o rosto da misericórdia É nosso Senhor Jesus Cristo Então no Senhor Jesus Nós saboreamos Experimentamos Toda a bondade Toda a providência E principalmente Toda a misericórdia divina Ora meus irmãos O que é misericórdia? Se não Alguém que tem a capacidade De tocar nas nossas misérias Mais profundas Mais sofridas Mais horrendas Jesus, o Senhor Fez isso em nosso favor Ele é misericordioso Porque tocou a nossa realidade Humana Corrompida pelo pecado Nós escutamos hoje Na segunda leitura A carta de São Paulo Aos filipenses O belo hino cristológico O aniquilamento de Cristo A igreja chama de Aquenosis do Senhor O Senhor que no mistério Da sua encarnação Em tudo Se fez semelhante A mim E a cada um de vocês Menos no pecado E porque Jesus Veio a este mundo Se encarnou Para estar entre nós Justamente E unicamente Para nos salvar Aliás, meus irmãos A palavra O nome Jesus Significa exatamente isso Deus salvador Aquele que veio para salvar Para redimir O que estava perdido Meus irmãos e irmãs Nós fomos preparados Ao longo da quaresma Para esta semana maior Do nosso cristianismo A semana santa Então Que ninguém Como se diz no ditado popular Entre de paraquedas No mistério pascal de Cristo Celebremos com piedade Com amor Com devoção Esta grande prova Ou expressão De amor de Cristo Por nós Ele veio a este mundo Justamente para Nos salvar Nós estamos Meus irmãos Então abrindo A semana santa E esta celebração Conforme nós percebemos Ela possui dois momentos O primeiro momento Que nós participamos No início Desta celebração Que é a procissão De ramos Onde nós imitamos Aquele povo Na entrada Triunfal de Jesus Em Jerusalém Nós aclamamos Jesus Como nosso rei Como nosso senhor Como messias As palmas Os ramos Meus irmãos Que nós trazíamos Nas mãos Queriam e querem Significar a nossa Abertura de coração A Jesus A nossa adesão A ele A nossa fé Na vitória Da vida Sobre a morte Porém Meus irmãos e irmãs Tantas vezes Nós oscilamos Nós não correspondemos Na nossa resposta A Deus Aclamamos Jesus Como rei e senhor Mas tantas vezes Nós o crucificamos Como a vida errante Como a vida no pecado Pode ser que a gente Se escandalize Com aquela multidão Que a narrativa Da paixão Não se comprometeu Com Jesus Quando foi Consultada Para escolher Quem que deve ser Martirizado Crucificado Aquela multidão Não se comprometeu Com o senhor Crucifica-o Crucifica-o Muito importante Meus irmãos Que nós Entremos Na mística Na espiritualidade Da semana santa Este é o segundo Momento Dessa celebração A narrativa Da paixão A procissão É de Ramos A santa missa É da paixão Por isso a igreja Chama Esta abertura De semana santa Como o domingo De Ramos E da paixão Do senhor Porque na procissão Imitamos o povo Na entrada triunfal De Jesus Em Jerusalém E porque no evangelho Nós meditamos A narrativa Da paixão E corremos um perigo Meus irmãos Da gente achar Que a paixão De Cristo Foi um acontecimento Histórico Acontecido Há mais de Dois mil anos Atrás E esta paixão Não tem Presença Não tem Repercussão Na nossa vida Hoje Muito importante Que a gente Nesses dias Da grande Semana santa Se pergunte Com qual personagem Da narrativa Da paixão Eu me assemelho Eu me identifico Veja meus irmãos Quantas vezes Nós somos Como aquela multidão Damos as costas Ao Senhor Fazemos como Pãos Pilatos Lavamos as mãos Não envolvemos A nossa vida Quantas vezes Fomos como Pedro Entusiasmado O Senhor Aonde o Senhor Eu vou atrás De Ti Eu sou capaz De dar minha vida Por Ti Jesus Na sua sabedoria Que conhece Profundamente O coração humano Pedro Você não sabe O que você está Me dizendo Antes que o galo Cante três vezes Você há de me negar As vezes Meus irmãos Seguimos o Senhor Entusiasmados Numa euforia Mas Na primeira aprovação No primeiro obstáculo Nós Abandonamos o Senhor Não somos capazes De testemunhar Cristo Com uma vida De santidade Com o nosso comprometimento E tantas vezes Abandonamos o Senhor Eu selecionei meus irmãos Algumas frases Da narrativa da paixão Para a gente meditar Mas naquele espírito É importante Que a gente Viva Experimente Na própria carne Na própria vida A paixão de Cristo Vejam Jesus entra Em Jerusalém Montado Num jumentinho O Rei O Senhor O Deus Feito carne Poderia ter entrado De forma mais majestosa Triunfante Mas não Nosso Senhor Quis demonstrar Quis dar Exemplo de Humildade Para mostrar que Ele não é rei Como os reis Deste mundo E meus irmãos Seguindo esta passagem De Evangelho Que foi proclamada Lá na abertura Da nossa processão Jesus quando olha A Jerusalém Ele chora Ele chora Porque ele lamenta Justamente porque Se tratava de uma cidade Conquistada por Deus Uma cidade santa Um povo infiel Meus irmãos e irmãs Quem é esta Jerusalém? Se não A nossa igreja A nossa comunidade Cada um de nós Aquilo que eu dizia Vamos trazer para a nossa vida A espiritualidade Da semana santa A narrativa Da paixão Quando o Senhor chorava Contemplando Jerusalém Meus irmãos Ele olhava e pensava Em cada um de nós Quantas vezes Damos as costas Ao Senhor Com uma vida De infidelidade Com uma vida Marcada nos vícios Uma vida distante Da vontade E da amizade Com Deus Quantas vezes O Senhor já chorou Por minha causa Quantas vezes O Senhor já chorou Por sua causa também Meu irmão E minha irmã Depois uma outra frase Logo no início Da narrativa da paixão Jesus falava Desejei ardentemente Comer convosco Esta Páscoa Antes de sofrer Jesus Ardentemente deseja Vivenciar Celebrar a Páscoa Judaica Com seus discípulos Com a multidão Meus irmãos e irmãs Desejemos entrar Nesta semana santa Com um coração ardoroso De comermos a Páscoa de Cristo A sua santa eucaristia Nos comprometendo com ele Quantas vezes Por exemplo Participamos De qualquer jeito Das nossas celebrações Não com um coração ardoroso Não comprometidos Talvez simplesmente Para cumprir um preceito Porque é tradição Ou porque é bonito Nós participarmos Das celebrações Da semana santa Vejam meus irmãos Por mim E por vocês O Senhor deseja Em cada celebração eucarística Celebrar Fazer Páscoa Conosco Uma outra frase Meus irmãos Que vale a nossa reflexão Eu estou no meio de vós Como aquele que serve Aliás este sempre foi o legado Do Senhor Jesus Eu não vim para ser servido Eu vim para servir Os evangelhos atestam isso Meus irmãos Toda a vida do Senhor Foi marcada pelo serviço Pela entrega Para ajudar as pessoas Fazia questão De estar ao lado Dos pecadores Estamos aí No ano da misericórdia O ano propício Para contemplarmos Essa misericórdia de Cristo Que se digna A vir ao nosso encontro O Senhor Que nos serve Meus irmãos Lavando os nossos pés O Senhor Que nos serve Nos anunciando A sua palavra De vida De esperança Portanto vamos ouvir A palavra de Deus Sempre Com disposição interior Com ouvidos de discípulos Justamente porque É uma palavra divina Uma palavra que vem Do céu Mas meus irmãos e irmãs O grande serviço Que o Senhor realizou Em nosso favor Foi no alto Da cruz Lá no Calvário Prova de amor Maior não há Do que entregar a vida Pela pessoa amada Na cruz Meus irmãos No Calvário Nosso Senhor Realizou O maior serviço Que alguém neste mundo Poderia prestar Se consumiu de amor Por toda a humanidade Depois uma outra frase Meus irmãos Da narrativa da paixão Jesus Suou sangue No orto das oliveiras Quanta humilhação Quantas injúrias Quanta perseguição Quanta tortura E literalmente Meus irmãos Jesus Suou sangue E por que isso aconteceu Com Deus Feito carne Por causa Dos nossos pecados Das nossas Infidelidades Por que na quaresma A igreja Não se recomendava A penitência O jejum A esmola A oração A mortificação Justamente Meus irmãos Para nós Repararmos O grande Estrago Que o pecado Provoca Na nossa vida Não era Para o pecado Ter entrado Na nossa caminhada Neste mundo Cada vez Que nós Pecamos Nós aumentamos O suor De sangue De Jesus No seu Sacratíssimo Corpo Verdade Irmãos Mais uma vez Eu digo A paixão De Cristo Não foi o acontecimento Apenas lá Do passado Por todas As gerações O Senhor Derramou Sangue Na cruz Por nós Então É preciso Que nós Reparemos Expiemos As nossas Faltas Também o ano Santo da misericórdia Nos pede isso A penitência Atravessar Passar Pela porta Santa Nossa paróquia Que oportunamente Vai marcar o dia Para nós Vimos lá Na catedral E vamos Atravessar A porta Santa Ali vamos Obter a indulgência Plenária O que é a indulgência Plenária? É apagar as penas As consequências Dos pecados Na nossa vida Mas meus irmãos Não vamos esperar Apenas o dia Da nossa paróquia Ir lá Na catedral Não Cada dia Pela penitência Por exemplo Pela oração Do santo terço Quando nós Renunciamos Um pecado Sacrificamos A nossa própria vontade Quando nós praticamos As obras De misericórdia São 14 Nós estamos Manifestando A Deus Amor Carinho Comprometimento Estamos espiando Purificando A nossa vida Marcada Pelo pecado Nós meus irmãos Como que consolamos Cristo Que sofreu E que sofre Quando nós Pecamos Uma outra frase Meus irmãos Quem vai me trair Quem vai me trair É aquele que comigo Põe a mão No prato Os irmãos e irmãs Tantas vezes Somos como Judas Iscariotes Traímos o Senhor E como traímos Com os nossos Maus pensamentos Com a nossa língua Felina Maligna Com os maus comentários A respeito das outras Pessoas Colocamos a mão no prato Ou seja Nos alimentamos Do corpo e sangue De Cristo Na mesa eucarística Mas acaba a miss De repente Momentos depois Minutos depois Traímos o Senhor E cada vez Que a gente Fala mal de alguém Fofoca Mentir Mente A gente está Traindo o Senhor Depois Jesus Rezou Ou rezava Enquanto era Crucificado Veja meus irmãos Este ano C da liturgia Nós trazemos Evangelista São Lucas E São Lucas Gosta De manifestar Cristo orante Cristo que sempre Reza Cristo que faz Questão de estar Em comunhão Com o Pai E curioso Nós notarmos Que o Senhor Não rezava Apenas por si mesmo Pedindo força Pai Afaste de mim Este cálice Com tudo que seja Feito a tua vontade Mas Jesus Rezava por todos nós Quando na cruz Falava Pai Perdoa-lhes Eles não sabem O que fazem Era pensando em mim Meus irmãos Em cada um de nós Pai Perdoa-lhes Veja o Cristo Orante É o Cristo Intercessor Ele é o verdadeiro Pontífice Que nos une Com Deus Nosso Pai E até hoje Assim meus irmãos Cada Santa Missa O Cristo Ora Intercede Pela nossa Salvação Pois por fim Meus irmãos Jesus Que entrega O seu Espírito Se entrega Nos braços Do Pai Para a nossa Salvação Meus irmãos Meus irmãos A gente fica se perguntando Onde vai dar isso Ao invés dos nossos Políticos Governantes Lutarem pelo bem comum A promoção do bem comum E tudo mais Quanto tempo perdido Com tanta discussão Um querendo apontar O defeito Os podres Do outro E quanta mentira Quanta ilusão Quanta maquinação Imagina meus irmãos Que o demônio tem deitado E rolado No cenário político E econômico Do nosso país Rezemos Nestes dias Da Semana Santa Pela nossa nação Feliz a nação Cujo Deus É o Senhor Que de fato O Senhor Meus irmãos Do nosso país Do nosso querido Brasil Não seja o dinheiro Não seja o poder Mas que seja de fato Nosso Senhor Jesus Cristo Que nessa semana Uma vez mais Vai dar a sua vida Por todos nós Mesmo Aos mais pecadores Amém? Você é o meu Deus Você é o meu Deus Você é o meu Deus For o meu Deus